Eu estava pensando, cara, aqui com meus botões, sobre o xilique de ontem do senhor Gilmar Mendes lá no Supremo Tribunal Federal, onde ele atacou o Ministério Público, em especial o procurador-chefe da Lavajá, Deltão Dallagnol, falando de atuação como gangues, cretinos, coisa de máfia, sugerindo que há corrupção, questão da tentativa de criação lá do fundo, da desvio da Petrobras, da indenização da Petrobras lá e tal. E eu fiquei assim pensando, cara, e não sei se você vai concordar comigo no seguinte, o Gilmar Mendes mostra um tanto que está com o cu na mão, cara. Ele está preocupado com alguma coisa. As pessoas falam assim, não, ele está nervoso porque ele descobriu que ele e a família dele, esse poder está sendo investigado, está sendo levantado, né, a movimentação financeira não está sendo investigada. Está se levantando, movimentação financeira para ver se bate, né, a questão da entrada e saída do fluxo de dinheiro. E dizem que ele está muito irritado com isso aí, porque ficou putaço, porque ele acha, na cabeça dele, do Gilmar Mendes, ele, ninguém pode investigar, ele é o soberano, é o senhor todo poderoso, o senhor Gilmar Mendes. Mas, eu vou mais além, cara, eu vou mais além, isso que eu estava falando. Para mim, o Gilmar Mendes mostra claramente que ele está com o cu na mão, cara. A impressão que tem é essa. Pode ser alguma delação que está por vir, há pessoas que dizem aí que seja uma eventual delação do Paulo Preto. Será? Mas, aparentemente, é isso. Sabe por quê? Porque dentre eles, aqueles todos ali, dentro dos 11, Gilmar Mendes mostra muito mais agressivo, cara. Todos ali, como, por exemplo, o Macaurelo Melo, o Lewandowski, o Dias Toffoli, o Celso de Melo, todos nós, nós sabemos que eles são um defensor de bandido e, por último, agora, o carequinha Alexandre de Moraes. Todos nós sabemos que eles são um defensor de bandido. Sim, todos nós sabemos disso. Só que eles nunca foram tão agressivos quando o Gilmar Mendes foi e está sendo agora. Sabe? Então, mano, assim, é apenas uma constitutora. E lembrando que o Dias Toffoli reforçou hoje, sábado, hoje, sábado, dia 16, que é necessário investigar as pessoas que atacam o STF. Ou seja, quer dizer, eu não posso dar mais uma opinião, de repente você não pode dar uma opinião, em achar que tem alguma coisa errada no STF, em achar que você não tem orgulho do STF, pelo que se sabe. É isso. O STF quer acharcar as pessoas, quer censurar as pessoas, quer acabar com a liberdade de expressão minha, sua, de falar o que você pensa. Porque o STF, os ministros do STF, simplesmente, usa, literalmente, a palavra Supremo Tribunal Federal. Eles são os supremos. Por falar nisso, gente, amanhã, dia de manifestação contra a banda podre do STF. É muito importante que você vá. Eu não gosto do MBL, eu não gosto do vim para as ruas, eu não gosto de tal movimento, não importa. Vá para a rua, não por conta do movimento MBL, vai para a rua, vim para as ruas, ou outro movimento, não importa. Vá para a rua para defender o seu país. Porque o STF está querendo censurar, tirar sua liberdade de expressão. Não importa se você é direita e esquerda. No caso disso aí, não você está direita e esquerda. O STF está querendo censurar. Porque hoje, digamos, os direitistas, em sua grande maioria, defendem a liberdade de expressão por conta da censura de impostos pelo STF. Mas amanhã você pode também, o seu esquerdista pode estar achando ruim por uma sentença, uma determinação do STF, para beneficiar uma outra pessoa, um adversário político. E você também não vai ter a liberdade de expressar sua opinião e achar que o STF é uma vergonha. E é uma vergonha. Então, é muito importante que você vá para as ruas. É muito importante. Buzinaço, faça o barulho que for. Apito, não importa. Desde que não seja depredação, tudo é válido. Entendeu? Mas vá para as ruas. Não fique apegado porque você não gosta do movimento Brasil Livre, por exemplo, que é um dos grupos que faz, digamos, que chama as pessoas. Então, não vá por conta disso. Não importa qual grupo que seja. Importa que você vá a favor do Brasil. É bom destacar. Jair Bolsonaro não tem nada a ver com esse protesto. Bom, é muito bom deixar isso claro. Jair Bolsonaro não tem nada, nenhuma ligação com o protesto. O protesto é apenas de livre e espontânea vontade dos cidadãos. Não tem nada a ver com o presidente Jair Bolsonaro. Beleza? Então, fica aí essa indagação, questão de um aumento. E o ar que está com o cu na mão. E aproveito, claro, lembrar você e pedir você para não deixar de ir para as ruas protestar contra a banda podre do STF. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você estar acompanhando esse vídeo até esse momento. Valeu. Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.